ganhar esse vestiário. Acho bastante improvável que o Flamengo consiga ganhar do Real Madrid, mas está longe de ser impossível, né? Se existe um esporte em que o pequeno pode ganhar do grande, ainda mais em um jogo só, é o futebol. Diga Santo André contra o Flamengo no Maracanã, lotado, Copa do Brasil, né? Então pode ser que o Vitor Pereira arrume um time ali, inspirado na seleção do Marrocos, por exemplo, do Japão, da Arábia Saudita, e consiga fazer o que é uma improbabilidade. E aí ele ganhou o vestiário, e aí ele ganhou a torcida, e aí é o outro ano que começa pro Flamengo, pro Vitor Pereira. Tudo pode...